A neve branca e o lixo sem perder a paz pra ciprir O reino de um solamento e a raiva do nome que está aqui A tempestade vem chegando e já não sei Tô cantando pelinha, eu tô cantando pelinha, eu tô cantando pelinha Por favor, menina, não podem ver, vai pra voar, menina, deve ser Cobrir, não sentir, nunca saberá Mas agora, agora, me vestou, me vestou Não posso mais se encontrar, me vestou, me vestou Eu saio pra não voltar, não se encontrar O que não falar, me sente bem O reino não vai nos incomodar De longe de orgulha Parece ser bem menor Os dedos que me controlavam Não queijo meu menor É hora de experimentar Os meus filhos que me disponem A despertar e ter em mim Pra vir Vivo está 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 A gente vai ver o que eu vou pra dar E me vestou E me vestou Como o seu nome levanta E me vestou E me vestou A minha voz viva A minha voz viva Eu me levanto Eu me levanto Frio não vai mesmo me incomodar